Faltam 200 dias para o início dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro e para esquentar essa contagem regressiva vamos exibir agora um programa especial sobre os Jogos. Que tal viajar pela história das Paralimpíadas que reúne os melhores atletas do mundo? Atletas que não deixaram a deficiência acabar com a paixão pelo esporte. Velocidade, segundos decisivos, movimentos inacreditáveis. O esporte paralímpico tem todas as emoções que uma disputa física pode oferecer. E neste ano, em 2016, o palco da maior competição esportiva do mundo será o Rio de Janeiro. Mesmo tendo que superar a questão da sua própria deficiência, eles escolhem essa carreira no alto rendimento que é muito difícil, muito penosa, muito treinamento, descanso, alimentação regrada. Então eles que já tem uma dificuldade pela deficiência escolhem um caminho ainda mais penoso. E isso faz com que a trajetória deles seja tão fantástica. A organização de competições esportivas para atletas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o doutor Ludwig Gutmann, que trabalhava para o governo britânico, começou a utilizar o esporte na reabilitação de soldados feridos na guerra. Além de recuperar a saúde, o esporte provou ser um grande aliado na inclusão social das pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu com Vitória. A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o golbol e se apaixonou pelo esporte. Eu era uma menina obesa, mais de 100 quilos eu pesava. E tudo isso foi mudando a minha vida. Eu fui começando a me adaptar com a vida de cega, porque eu ainda sofria muito por ter ficado cega. Mas depois eu comecei a adaptar mesmo com isso. E o golbol me ajudou muito. Vitória conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, marcando seis pontos na final contra a seleção dos Estados Unidos. No mesmo ano, recebeu o prêmio do Comitê Paralímpico Brasileiro de Melhor Atleta do Golbol. Agora a artilheira não descansa até poder ouvir novamente o hino nacional do lugar mais alto do pódio. Dessa vez, em casa. É um sonho, sabe? Você subir no pódio e dentro da sua casa você cantar o hino nacional brasileiro. O golbol Brasil hoje é uma potência. Primeiro do ranking masculino e feminino. A gente está chegando já. A gente teve ótimos resultados agora. Fomos campeões feminino no ano passado em Toronto. Então a gente está esperando o ouro e ouro. O Brasil cedia a 15ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, que tiveram sua estreia em 1960 nos Jogos de Roma, na Itália. No Rio de Janeiro serão 11 dias de disputas entre 4.350 atletas, representando 176 países. Um total de 528 provas disputadas de acordo com os tipos de deficiências, envolvendo 23 esportes. Duas modalidades serão inéditas no Rio, a canoagem e o triatlo. A expectativa de sediar um evento tão importante já tem um símbolo que vai percorrer todas as regiões brasileiras antes do início dos Jogos, a tocha paralímpica. O revezamento da tocha paralímpica vai se dar entre os dias 1º e 7 de setembro. São cinco cidades, mais a cidade do Rio de Janeiro. Essas cidades foram escolhidas por elas terem o que a gente chama de heróis paralímpicos. Por causa dos Jogos Paralímpicos, o Brasil aumentou o investimento em infraestrutura para as futuras gerações de atletas. O país ganhou o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo. O complexo vai abrigar o treinamento de 15 modalidades esportivas. Tem alojamento, refeitório, academia e centro médico. O treinamento dos atletas também foi foco dos investimentos, que já renderam resultados, como a conquista do Brasil no primeiro lugar dos Jogos Parapan-americanos de Toronto. Nosso grande parceiro é o governo federal. Desde a Lei Agnelo Piva, quando foi sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal. Além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, através da Caixa Loterias, desde 2004. Então, é um patrocínio de longuíssimo prazo, já 12 anos. Fez uma diferença enorme. Então, o Bolsa Atleta, uma série de iniciativas do Ministério do Esporte, que trata de forma equânime, olímpico e paralímpico. Acho que isso é a grande vantagem do Brasil. E não são só os atletas que sentem as mudanças no país por causa dos Jogos Paralímpicos. Já está melhorando a vida de milhões, de 45 milhões de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil. Acho que esse monte dos Jogos foi fantástico para essa melhoria da infraestrutura no país. Isso está ficando, com certeza, com um legado para as gerações nossas de acessibilidade. Nunca se falou tanto, como o Cimento falou, nunca se falou tanto em acessibilidade como tem se falado agora. Para encerrar, vamos acompanhar a entrevista com a nadadora paralímpica Joana Neves. Ela conta as vantagens de participar do programa Bolsa Pódio, os esforços que têm de ser feitos para a superação e narra as conquistas alcançadas nas competições. Eu sou Joana Neves, ganhei cinco medalhas de ouro agora no Parapan. Uma foi 50 borboletas, 50 livres, 200 livres, 100 livres e o 4 por 50 misto, que é o revezamento. De 2007 até hoje, eu estou na Bolsa Atleta. Ano passado, entrei na Bolsa Pódio, porque fui medalhista em Londres, fui medalha de bronze nos 50 metros por boleta. Em 2001, eu fui para uma competição internacional e lá me subiram de classe, onde eu era S5, me passaram para S9. E aí eu fiquei competindo na classe errada, mas nunca desisti. Até que em 2007, teve uma competição em Natal. E aí eu participei e consegui entrar na Bolsa Atleta como S9. Quem pagava minhas coisas era o meu treinador, minha mãe não tinha condições, eu não tinha condições de nada, eu nadava com o Maiô, que já foi minha prima que me deu. Então, assim, era uma vida muito sofrida. E eu pensava em desistir sim, porque não tinha como você conseguir pagar uma passagem cara e não ter uma estrutura tão boa, né? E aí eu engravidei em seguida. Mas como eu tinha medalha, fiquei ganhando durante o ano. E aí o Bolsa Atleta só tem me ensinado a crescer, a evoluir, porque quando a gente passa a ter recursos, a gente não quer deixar perder, né? Então, a gente tem treinado mais, eu tenho treinado mais, tenho me esforçado bem mais. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho feste, eu compro dois festes para nadar a cada competição, que antes eu não tinha, antes eu nadava de Maiô normal. E agora eu tenho condições de comprar isso, tenho condições de dar uma estrutura melhor para mim e para a minha filha, suplementações que são caras, treinadores que eu tenho que pagar. Então, assim, são custos que o Bolsa Atleta nos ajuda muito, pelo menos da minha parte, ele é essencial. Se a cada atleta que ganha Bolsa Atleta, você pode ver que eles estão crescendo. Então, a gente está evoluindo, não pelo dinheiro, mas sim pelo prazer de estar no esporte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto